Hey ho tubarões, meu nome é Gabriel Farrell, tenho 27 anos e sou fundador da Bordelinha. Primeiramente, para vocês conhecerem um pouquinho mais da experiência Bordelinha, eu vou pedir para vocês montarem a própria pizza de vocês. Para isso, basta ler o QR Code que está ao lado, por favor. Ele é um cardápio nosso reduzido e os ingredientes é por conta de vocês, sua pizza, suas regras. E é para escolher os ingredientes que vocês querem mesmo, porque vocês vão comer essa pizza ainda hoje. A exato cinco anos atrás, lá estava eu, seguindo a carreira de mais um jovem de sucesso, fazendo engenharia na Federal Fluminense e agradando a todos os meus familiares que sempre apostaram tanto em mim nessa jornada chamada vida. Foi exatamente nesse momento que eu vi que eu agradava a todos, mas não estava agradando a mim mesmo. Então deixei minha vida, minha empreendedora, falar mais alto e decidi começar por onde eu tinha algum tipo de conhecimento, que era a pizza lenha, que a gente sempre fazia nas casas dos meus familiares no sítio. Aproveitei a onda de food trucks que dominava o Rio de Janeiro e abri o primeiro buffet de pizza lenha itinerante. Em 2019, abrimos a primeira loja própria com foco em delivery, mais uma vez com a ideia de custo de investimento inicial baixo. Em 2020, abrimos duas franquias e em 2021, vamos faturar 2 milhões e meio. Estou pedindo 300 mil por 20% de participação na borda de lenha e 200 mil por cento de energia minha nesse negócio, porque eu vivo isso realmente. Eu sou um cara um pouco suspeito para falar da sensação de ter sido escolhido para entrar no Shark Tank, porque o programa sempre foi uma inspiração para mim, eu fui fã, sou fã de todas as edições. E quando eu recebi a notícia, literalmente foi a concretização de um sonho, e ali estava sendo criada a oportunidade da borda de lenha tomar outras proporções. Ah, e o franqueado paga o que para você como franqueador? Então, o nosso royalty, ele não é um royalty convencional, ele é um royalty escadinha, ele vai de acordo com o faturamento do franqueado. A gente acredita que naquele primeiro ano que ele está maturando a sua loja, não tem como você vir com um royalty de 6% para cima dele. Tá, e qual é o seu modelo de cobrança então, primeiro ano? Em relação ao faturamento, de 0 a 10 mil é 1%, de 10 a 15 mil é 2% e assim vai até chegar a 7... Ah, você faz escalonado, né? É, escalonado. Quando que chega a 6%? A partir de 60 segundos. Gabriel, você pediu a pizza, eu estou com fome, eu acho que negociar de barriga cheia é melhor. Deve estar chegando aí. Olha lá, chegou, chegou, chegou lá. Do rio para cá veio rápido. Então, vem voando. Olha aí, olha. Queria te fazer uma proposta, tá? Já? Deixa eu comentar a pizza. Puta que dor, né? Calma aí, calma aí, cara. Só quando passou o cheiro aqui, eu já senti que a pizza é boa, cara. É comer com a mão? Gabriel, é comer com a mão? Antes da proposta, eu quero te dizer. Então, tem um guarda-napinho, tem um guarda-napinho aí. Ah, tá bem. Vamos lá parada. E foi muito legal a proporção que o meu pitch levou no Shark Tank. E realmente transformou a minha vida, transformou a bordelanha. E hoje muitas pessoas são fãs de ambos, tanto de mim quanto da bordelanha, muito por causa daquele pitch. Falam que aquela foi uma experiência inspiradora para eles realmente colocar a cara a tapa e apresentar o seu negócio. Ou até mesmo para fazer uma apresentação de trabalho de uma forma mais energética, digamos assim. Porque deu para ficar muito claro que ali eu matei toda a minha energia e o coração realmente naquela apresentação. Então, literalmente, me tornou um ícone para algumas pessoas e para algumas empresas. Então, eu sou muito orgulhoso do pitch que foi feito lá no Shark Tank. Foi um trabalho duro, que eu fiquei ensaiando aquele pitch algumas vezes para chegar na hora e mandar ver. Eu queria justificar que esse 50% é porque a gente vai se envolver, vou te colocar time... Pelos mesmos 300 mil. É, pelos mesmos 300 mil, mas queria te deixar tranquilo. Se você precisar de mais capital, não vai faltar porque a gente vai capitalizar a empresa. Porque como o investimento inicial é muito baixo, às vezes vale a pena fazer o investimento maturá-loj e vender mais caro. Porque você não vai precisar de mais dinheiro, mas se você precisar, não vai faltar. Tá bom? E sem diluição. Vamos botar 40%, 20% para cada para eu ter tesão no negócio, para caramba mesmo. Deixa eu te falar uma parada. Se o quanto você vai ter de percentual vai comprometer o teu tesão, a gente já está fora. Não, não vai comprometer... Eu quero ter o tesão com 10% ou 90%. Não, 100% de tesão. Primeiro ponto. Mas é porque eu vou estar de frente... Segundo ponto, mano. Eu, como eu falei, eu tenho uma participação numa empresa de polipropileno. A gente faz, com tijolo reciclável, a gente faz os containers. A gente pode formatar um container onde você precise somente do espaço físico, que nem a minha loja da Oak, lá da Granja. Um espaço físico de 50 metros, eu monto um deck, boto um container, seu forno é elétrico, mano. Eu posso botar isso em tudo que é lugar. Você pode virar quiosque, entendeu? Só que com a expertise dele, no nicho de franquia e com a minha tecnologia para o container e o que eu vou fazer no marketing, menos de 50% não existe. Não existe? É só a proposta, não existe. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. E quem tem dúvida de se inscrever no programa, se vale a pena ou não, se vai mudar alguma coisa no negócio, cara, tira esse pensamento da cabeça agora, porque só de você ter oportunidade de apresentar o seu negócio, de você ter oportunidade de estar de frente com aquela banca, que para mim são os melhores no Brasil, você está tendo uma experiência de vida absurda, você está tendo uma experiência de negociação fora do normal e ainda tendo oportunidade de mostrar o seu business para pessoas que são totalmente capacitadas em fazer o seu negócio alavancar. Então, se você quer uma dica minha, não perca a oitava inscrição e participe do próximo Shack Tank. E aí, curtiu esse vídeo? Então eu duvido você deixar um comentário bem maneiro aqui e seguir o Shack Tank, obviamente, em todas as redes sociais, tá? Negócio fechado.